Aos poucos os espaços foram sendo preenchidos nesta sala de cinema aqui em Natal. Todo mundo esperando para ouvir os segredos de Hélia Rogério de Souza Pinto. Não sabe quem é, né? Mais conhecida como Fofão. Agora sim, são 30 anos de esporte, 17 anos consecutivos na seleção brasileira e muitas conquistas que servem agora de inspiração. Quando eu parei de jogar, junto com a Kátia Rubel e o Rodrigo, a gente falou assim, agora é a hora da gente começar a fazer. E a gente começou a escrever a história do livro e, na verdade, foi sempre uma preocupação porque você ia abrir totalmente sua vida, né? De uma maneira que as pessoas não te conheciam. Mas, ao mesmo tempo, a intenção era de mostrar realmente o que é uma vida de um atleta, né? Não só aquilo que eles veem dentro de quadra, que existe todo um esforço, uma dedicação para chegar onde eu cheguei. Então, eu acho que esse livro, na verdade, não foi para ganhar dinheiro porque eu não vou ficar rica com isso. Mas a intenção é de que realmente as pessoas leiam e vejam realmente o porquê que eu fui tão longe na minha carreira. Após se aposentar das quadras em 2015, Fofão começou a tocar um outro projeto. O livro Toque de Gênio foi lançado em maio deste ano e conta a trajetória da ex-atleta desde sua infância. E por falar em infância, Fofão falou um pouco da situação do esporte aqui no país e como o baixo interesse dos jovens vem trazendo implicações negativas. Eu sinto que esses problemas financeiros que acabaram acontecendo, inclusive no vôlei, né? Que foi muito triste porque eu acho que a gente sempre pensa no esporte como... A gente não vê o esporte como uma coisa ruim, a gente vê como uma coisa boa. E você vê que as pessoas que são responsáveis por isso não têm esse mesmo cuidado. Então foi uma coisa muito triste e sem dúvida afetou, está afetando o vôleibol. Tanto é que a gente está vendo que o vôlei vem de uma instabilidade muito grande. E a principal preocupação nossa que é a base está passando por um momento difícil. Devido a isso, falta de recurso mesmo. Então acho que eu, apesar de ser ex-atleta, me preocupo muito com isso porque o vôlei precisa de renovação, a gente precisa continuar vendo novos atletas, novos jogadores e devido a tudo isso a gente vai sofrer um pouquinho para recuperar toda essa confiança.